27 estudantes de comunicação de todo o Brasil vieram para o Rio de Janeiro para administrar uma empresa virtual de bicicletas. A atividade fez parte do lançamento da edição 2012 do Desafio Sebrae, que estimula a capacidade empreendedora nos jovens. Essa ação é uma forma de a gente estar próximo aos estudantes de comunicação para que eles vivenciem o jogo e também para ajudar a divulgar esse produto que é tão importante na difusão do empreendedorismo junto ao público universitário. Mayara estuda na Universidade Federal do Pará e após essa experiência decidiu montar uma equipe para a competição. Na comunicação, pelo menos lá na universidade, a gente não tem administração de empresa, esse tipo de disciplina, mais na área administrativa. Então, para mim, eu acho que para a maioria de nós que estamos aqui, estudantes de comunicação, é uma coisa meio nova e muito interessante e que vai ajudar muito a fomentar novos trabalhos, a colaborar no próprio currículo da gente. Eu acho que é uma experiência muito válida que só tem a acrescentar a formação de cada um de nós. As inscrições para o Desafio Sebrae começam no dia 11 de abril e podem ser feitas no site www.desafio.sebrae.com.br